Farta de marinar, tem azeite de lagar. A sardinha saiu da lata. Afinal, não era sardinha de refeição. Daquelas que se põem no pão. Ah, isso é que não. Se há um mundo por explorar, ela quer lá estar. Se há ideias para ter, ela quer ter uma palavra a dizer. Se há caminhos por trilhar, com ela podem sempre contar. Esta sardinha está no pão. Por isso, há que marcar um encontro. Sardinha em lata, produtora de cinema de animação. www.sardinhaelata.com A sardinha lata está apta e munida tanto de recursos humanos como de equipamento para reestruturar a imagem gráfica de uma empresa e conceber campanhas de publicidade. Criar a ideia, o grafismo, a mascote, o filme e depois divulgar essa mesma campanha através de estratégias precisas de comunicação. Criando as campanhas de raiz e trabalhando na modalidade chave na mão e diretamente com as produtoras, faz com que os orçamentos baixem substancialmente. Projetos de animação pensados por profissionais de animação, a de que não seja sua origem ao budget disponível, sem eludir o cliente que se consegue colocar o recio na rua da Petesga.